Super Mario 3D World! Vamos ver aí... Volta do Mario no canal. E aí, Fábio, beleza? Vamos ver aí... Volta do Mario no canal. Como é que tá o som aí, Fábio? O som do jogo, o som da voz. Salve, Luiz! E aí, beleza? Luiz, salve, Luiz! Vamos ver aqui que não vai me atrapalhar. Deixa eu arrumar um jeito aqui pra não me atrapalhar, galera. O som da voz tá perfeito e o som do jogo também. Beleza, cara. Valeu. Peraí só um minuto, galera. Ah, sem querer eu pus pra... O jogo. Luiz, foi na... foi na BGS? Eu fui, cara. Fui na BGS lá. Tirei poucas fotos. Tirei fotos, assim, com alguns... Poucos. Poucos, é... Cosplay. E também tirei foto... Com... acho que só dois youtubers, né? Que foi o... O Velberan... E o Fiaspo. Tirei foto com eles dois. Depois eu vou ver se eu faço um vídeo... Colocando as fotos aí dos meninos que acompanhou eu também lá. Dos meninos que estavam lá, junto comigo. Trás, trás, trás. Trás, trás. Deixa eu voltar aqui. Achou legal... Ah, legal. Mudou-se até, ó... O pôr do sol do... Cenário no começo. Ahn... Achou legal a BGS? Sim, é legal, cara, a BGS. É bem legal mesmo. É... Deixa eu ver como é que tá aqui... Deixa eu ver como é que tá aí, cara. Tá estranho aqui. Ah, aqui tá normal. Beleza. Então eu tô iniciando aqui uma live de... Como vocês podem ver... Mario 3D World. Super Mario 3D World. Do... Do jogo, do... Do game, do... Semu... Semu... É, semu, na verdade. Tô jogando semu, emulador do... Do... Nintendo... Wii U. Certo? Eu vou fazer essa live aqui... Peraí. Esse fone aqui também, mas... Tá bem baixo. Já volto. Vou tomar banho. Beleza, Fábio. Então eu vou trazer aqui... Vamos ver, né? É... Coloquei aí. Vamos ver se vai, né? Porque se... É... Como é emulador... É BGS, é pago ou é de graça? É claro que é pago, né, fi? É... BGS foi pago, cara. E... Tô trazendo essa live aqui... Desse jogo... Desse jogo do Mario... Desse Mario aqui... Vamos ver se vai, né? Porque... Esse jogo aqui... Ele... Tem hora que ele dá umas quedas, tá? Vocês vão ver umas quedas de frames aí... No vídeo... É porque... Meu computador, ele não tá rodando esse jogo 100%, tá? Pra quem tem placas... De vídeos... A... É... NVIDIA... Roda 100%. Se tiver placa NVIDIA, roda 100%. Eu não tenho placa NVIDIA, eu tenho AMD. Tá? É... Tanto que eu tenho alguns... Tenho muitos problemas... Com vários jogos desse simulador... Desse... Do... Do Wii U. Dá pra trazer bastante jogo aqui do Wii U. Mas... Por causa do... Da minha placa ser... AMD, cara... Os cara não tá otimizando... Os cara que tá montando... O emulador... Não tá otimizando... É... Pro... AMD. Certo? Eles vão fazendo só pra NVIDIA. E aí... Conforme eles vão fazendo aí... Né? Se... Pra quem tem placas... AMD... Tá vendo aí, ó? Vocês vão ver aí... Que... Teve uma queda de frames agora, né? Eu vou entrar... Vamos entrar... Vamos iniciar o jogo então... Vamos ver aí se... Voltei com o Mario aqui... Vamos ver se... Vamos iniciar aqui... Tem o Mario... Tem o Luigi... Tem a princesa Peter... E tem o Toad... Vamos de Mario, né? Tem... Tem... Tem um fone... Maior que o... Tá mais alto que o outro, cara... Por que será? É... Então, galera... É isso aí... Eu vou tá fazendo umas... Umas... Acrescentando algo... Algos aí de... Acrescentando algo aí no canal, né? Dando umas... Acrescentando coisas a mais aí... Não é que eu vou tá... Acrescentando... Eu vou tá dando um... Só uma ajeitada aí... Melhor aí, tá? Como o cano... Quem disse que o Mario não é encanador? O Mario é encanador ainda... Aí... Quem disse que ele não é? Aí... Vocês vão ver uma queda... Certo? Tem uma queda de frames aí... Que vocês vão ver agora... Eu queria saber se a... Se a live tá rodando... De boa... Esse jogo eu não zerei ainda, tá, galera? Eu não zerei esse jogo ainda... Então eu coloquei aí... Vamos ver se vai... Eu sei que vai ter umas quedas... Eu sei que vai ter umas quedas monstras... Tem umas quedas aí... Que... Vai dar uns bugs bem louco aí... Vai ter aí mais pra frente... Certo? Mas... Vamos ver se dá pra jogar o jogo... 100% aí, né? Vamos ver se o jogo tá jogável aqui pra mim... Nada hoje em dia é de graça... O Bowser... O Bowser... Socorro... Nossa... Eu precisava ver um negócio aqui... Que esse jogo aqui, se eu não me engano... Ele tá português... Soltar... Beleza, galera... Eu nunca zerei esse jogo aqui... Tá? Eu joguei só o comecinho... Pra mim ver como é que vai estar as quedas de frames... Vocês podem ver... Aqui, pra mim... Tá aparecendo 60%, tá? Tá aparecendo 60%... 60 frames... Tá 100% aqui... Tá jogado 100%... Tá jogado 100% nessa parte... Depois que eu liberar mais áreas pra cá... Ele vai dar uma queda aqui... No mapa... Tem fase que tem partes que vai dar uma queda de frames também... Por isso que eu coloquei... Vamos ver se vai... Aqui ó... Já caiu... Já tá restabilizando... Então tá tendo queda... Tá tendo uma queda... Sobe... Cai... E volta... Cai e volta... Então vamos iniciar aqui... Iniciamos aqui então... Né... Nossa jogatina de... Super... Eu ia falar Neo, né? Eu ia falar Neo... Não... É Super Mario 3D World... Eu já zerei o... Jocatei logo o gatinho de cara... Eu já zerei o... O Mario 3D Erland... Que é do 3DS... Eu já zerei já... Ele... Uma vez... Eu peguei o 3DS prestado aqui... Eu não sabia que dava pra quebrar o paquinho... Eu já tinha zerado ele já... Legal, vamos lá... Esses canos transparentes aqui eles... Eles tipo transportam... Agora... Agora a gente sabe como o Mario anda pelos canos, né? Olha como que ele anda pelos canos... Por isso que ele é bem rápido, né? De fazer os... Por isso que ele é... Por isso que ele é bem rápido de entrar nos canos rapidinho... Já sai num cano e já sai no outro... Ele anda deslizando... Vamos ver o que tem pra cá... Vou tentar fazer 100% né galera... Nesse... Nesse Mario aqui... Tentar fazer 100% na bodega... Luiz... O que você acha das armas do Mario? Armas do Mario, cara... Sabe uma coisa que é interessante que eu acabei de notar antes de começar a live? Dá pra você jogar com... Dá pra você jogar com os 4 personagens lá né... O Mario... O Luigi... Toad... E a Peach... O Toad que tem aqui... Jogável... Ele é azul... Ele é da cor azul... Toad da cor azul... Se você pega o gatinho com o Toad... O Toad vira o gatinho azul... Se você pega a Peach rosa... A Peach é da cor rosa... Ela pega... Ela tem um vestitinho rosa... E ela vira o gatinho da cor rosa... Se você pega o Luigi... E vira o gatinho... Ele vira o gatinho da cor verde né... O Luigi é verde... Agora se você pega o gatinho com o Mario... Ele vira amarelo... Cara... Por que isso mano... Se o Mario tem a roupinha vermelha... O Mario usa fanta... O Mario usa... Usa uma fantasia como essa... Tá... Essas aqui... Essas armas que você fala demais... São os... Os Power Up... Eu acho legal... Os Power Up... A florzinha... O... Só que esse do gatinho aqui... É... Ficou legal também esse do gatinho aqui... Só que ela... Só que eu acho ela um pouco apelona... E o chato é quando você tá aqui ó... Teve uma queda aqui galera ó... Tá tendo uma queda aqui de frames... E o chato é quando você tá pulando... Você encosta na parede... E ele gruda na parede... Tá vendo? Ele fica grudado... Isso aqui acaba um pouco... Aí mata o seu um pouco... Mas não... Não é tanto não... Tá... Vamos lá... Ficou até a primeira estrelinha verde... Subir aqui... Aqui acho que não tem mais nada né... Calambar... Esse jogo ele tem tempo... Temos que ser rápido... Ah... Não acredito que ele caiu em cima cara... Ó... Tendo quedas... Tá galera... Eu falei pra vocês que vai ter quedas... Porque... Não tá 100%... E ainda tentei... Atacar o máximo possível de... De configuração aqui pra poder... Pra poder... Rodar aqui 100% né... Vamos ver lá... O que tem que fazer... Pandeirinho... 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 Um coelhito ali... Tem um tempo ali... Ok... Vamos sair daqui agora... Para aqui agora... Outra queda tá... Outra queda... Agora volta ao normal... Aí... Volta ao normal... Tá vendo? Tem áreas que... Agora se eu tivesse... É NVIDIA galera... Era 100% rodando... Todos os jogos... Que eu puder colocar aqui... Vem aqui coelhinho... Vem aqui coelhinho... Aí... Ah... Beleza... Tem uns negócios bem escondidinhos aqui... Transparente... Aí me pergunta... Por que... Conhece o Ultraman? Não... Não conheço cara... Agora eu queria saber... Por que que o Mario... Ele vira o gatinho da cor amarela... É muito estranho isso cara... Por que será que ele vira o gatinho da cor amarela? Sendo que os outros personagens que você joga... Eles viram... Eles viram o gatinho da mesma cor deles... Aqui ô coelhão... Parece que não te pego não... Nossa... Aqui tem esse... Gugumelo cara... Será que tem que fazer alguma coisa aqui? Nossa... Que da hora... Ah... Droga, droga, droga... Droga, 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 droga... Deixa eu pegar o gatito aqui... Entrar nesse... Cano... Dum, 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 dum... Beleza... Catei o carimbo aí... Da fase... Beleza... Falta uma estrela verde né cara... Será que ela taquei? Uma vida... Ah... Era para eu ter usado... Não... Ui... Consegui cara... Ah... Eu não sabia que tinha esse Gugumelão cara... Nesse jogo... Gugumelão... Geralmente esse Gugumelão... Ele só tem no Mario 3D... Do... 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 Do 3DS... Velho... Meu tempo ta acabando... Meu tempo ta acabando... Então eu me pergunto... Mais uma vez para vocês... Por que que o Mario vira o gatinho da cor amarela? Sendo que ele tem um traje vermelho... E os outros viram... Os outros viram... O... O gatinho da mesmo traje deles... E o Mario não... Nossa... Tanto de... 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 De selo... Que tem que ser... Tem que pegar velho... Olha... Cademos... Catamos as 3 fases... Aí a bandeirinha... O topo do... Do mastro né... Que deixa a bandeirinha... Amarela... E deixa o topo lá... Verde né... A estrelinha verde... Aí é que se dá 100% da fase... Como vocês podem perceber... É que deu uma queda... Tá... Agora no... Deu uma queda no mapa... Como eu falei para vocês... Vamos para a segunda fase... Como eu disse para vocês... Que ia ter a queda no mapa agora... Esse Ultraman... Ele é um canal de um youtuber? Ele é um canal do youtuber? Isso... A gente tem o... Ocupa... Vamos jogar aqui ó... Toma... Nossa... Toma para mim também... Galera... Se... Se começa a dar uma... Aquelas... Aquelas... Fica... Aquelas... Quedas monstras tá... Se ficar só dando queda de FPS... Beleza... Vai lá ó... Luiz... Eh... Droga... Temos que jogar diagonal isso daqui... Ah... Mano... Pula... Pula... O negócio é de vida... De vida... Fala aí... Luiz... Cheguei... Ei T, Zão... Beleza cara... Seja bem vindo na nossa live de Mario ai... Andy Gameplay Fala aí Andy, beleza cara A gente não Vamos voltar ainda Com a nossa live de Zelda lá Andy Sei que me ajuda bastante aí nas Nas dicas A gente não A gente vai continuar assim Vamos finalizar sim o jogo lá Eu vou fazer umas mudanças ainda no canal Vou deixar o canal ainda mais organizado Fábio, e aí Fábio, voltou de novo Droga Não dá pra ganhar vida só fazendo isso Ah não, não dá não Vambora Tiver queda aí galera, como eu já disse Meu computador não tá rodando esses jogos 100% Eu olho tudo Eu vou por cima Vamos ver se tem alguma coisa É Ah Droga cara Pumba chato Agora a gente sabe Agora a gente já sabemos como que o Mario anda dentro do Dentro dos canos né Ele anda deslizando Beleza Ah sim, a última live de Zelda veio numa boa hora Porque eu fui na No dia que minha cachorrinha tava morrendo Nossa Morreu no dia seguinte e aquela live me ajudou a distrair Nossa cara Que pena Eu tô achando que Vamos ver se essa aqui é a primeira Opa, é a primeira Beleza Esse jogo aqui tem tempo né Infelizmente tem tempo Ah mano Não acredito velho Ah não Eu não sabia disso cara Geralmente quando você passa na bandeira Você Cresce né Essa é nova pra mim agora Ah Nem precisou Mas se eu tivesse crescido primeiro na bandeirinha ali Eu tinha pegado uma florzinha Ou O sino Meus pésames Andy Caraca Meus pésames Perder um animal de estimação é a pior coisa É cara Eles como que tá No cuphead O cuphead eu nem peguei ele ainda Cara Aqui tem 10 segundos só cara Nesses bônus Pra você pegar Valeu galera Oxi Bombinha Toma Agora nós sabemos Por que Como que o Mario anda dentro de um cano Tá vendo como ele anda dentro de um cano Agora nós sabemos Como que ele anda dentro de um cano Ele desliza Para vocês que chegaram agora Vamos ver se o Andy sabe me responder Andy Por que que Quando O Mario Assim Quando você joga com Ou o Toad nesse jogo Ou a princesa Peach Ou com o Luigi Porque quando Nós pegamos o sininho Eles viram os gatos né Porque quando eles viram os gatos Eles viram da mesma cor do traje deles Por exemplo A Peach Ela tem um traje rosa Ela vira o gatinho rosa O Luigi Ele tem O traje verde E ele vira o gatinho verde O Toad Que tem aqui É o Toad da versão azul Ele vira o gatinho da cor azul E por que O Mario Ele é do traje vermelho E vira o gatinho da cor amarela Rosalina Ah tá É impossível de responder essa pergunta Eu nunca descobri por que Nossa Droga Não peguei o A ponta do mastro Será que tem alguma Dá alguma Interferência Se eu não pegar a ponta do mastro Eu nunca descobri por que Exceto o Mario E a Rosalina A Rosalina Que traje que ela é mesmo Ah lá Tá vendo A bandeirinha ficou vermelha Não ficou A bandeirinha ficou Vermelha E não ficou amarela Tem como eu trocar de personagem No meio Azul É A Rosalina A Rosalina Ela A Rosalina Ela é azul Certo Só que Como já tem O Toad da cor azul Então realmente Ela não ia ser da cor azul Do gatinho da cor azul Sendo que ela já Sendo que já tem O gatinho da cor azul Mas o Mario Que é uma boa pergunta Será que o Mario Ele é rico? Será? Será do gatinho Não tem nenhum Aqui Deixa eu ver se vai sair o gatinho Aqui Não sai Sim Você precisa pegar Todas as estrelas Carimbos E alcançar a ponta Do mastro Todas as fases O último mundo Será bloqueado Desbloqueado Certo A Rosalina Usa um vestido Verde claro Pelo menos Na minha televisão Já o traze É marrom Pelo menos Na minha TV Mas tem Rosalina Nesse jogo Aqui Ha Oia Vocês viram o que eu fiz ali? Eu joguei um negócio aqui Cai na cabeça do bichinho Certinho Sim Isso De alerta de spoiler Faltou uma Para ganhar uma vida Parece que tem alguma coisa ali Não Vocês viram Vocês notaram Que essa fase Rodou 100% Como eu disse Para vocês O meu Computador Não roda Esse jogo 100% Porque é placa Da AMD Eu quero saber Como que eu vou fazer Deixa eu ver se ele roda Ele não gira Igual o Mario Não Ele gira Mas no ar Ele não gira Será que ele dá Aquele pulo Lá Ah Ele não dá Ele não dá Aqueles três pulos Mano Não acredito Que esse Nani que me deixou Pequeno Nossa Eu perdi Os cumbas Se quiser jogar Em 100% Terá que jogar As fases Com todas Hã? Não acredito Sério? 3D World Nossa Eu não acredito Que tem que jogar Com os três Persona Com os três Não né Com os quatro Né Nossa Essa eu não sabia Cara Para mim É só jogar Uma vez Com qualquer um Personagem E já liberava Se ferrou Luiz Sim Me ferrei Vamos ver aí Como que vai estar De visualização A live Desse Mario Porque geralmente Mario Quando eu comecei Jogando Mario Era bastante Visu Tem bastante visualização O Andy Para poder Tipo assim Como é para dar 100% Daria 100% Por causa Do Dos carimbos É isso? Os carimbos Você tem que jogar Com um certo Personagem Na fase E muda o carimbo Sim Mas somente Uma personagem Tem que alcançar A ponta do mastro Tá Eu tenho que aprender A alcançar A ponta do mastro Sem um gatinho Cara O gatinho Fica fácil Agora com Sem um gatinho Que é complicado Caleta de spoiler Se você jogar Todas as fases Com todos os personagens Irá revelar Os cinco últimos carimbo Isso Ah mano Como que eu vou Ah deixa eu ver aqui Se vai dar certo O que eu vou fazer aqui Ah não dá mano Ele não gira no ar Cara Vai caramba Vem atrás de mim Véi Sempre eu pego A roupinha do gato Da primeira fase Ele não dá aqueles Três pulos Mano Será O padrão de Mario Dá os três pulos Ai Mario Corre Beleza Ah Ah droga Eu sei que ele correndo Ele pulou mais alto Vai Boa Consegui velho É Pegar Ah cara 100% Igual o Andy Falou aqui Vai ser complicado Queria jogar Com todos os personagens É brincadeirinho Vambora Pelo menos Dá pra estar Dando pra jogar De boa Né Esse jogo O Mario Breath of the Wild Que eu tava louco Pra trazer Em live Ele tá rodando 15 FPS Cara Tá muito lento Quer dizer Não tá muito lento Ele tá metade De lento Não sei se existe essa palavra Metade De lento Ai caramba Acaba morrendo Com esses palhaços Aqui Ele escorre bem Ele escorre bem rápido Vamos Toma Toma Uma Estreleita verde Tem uma fase Tem um mundo secreto Aqui O Andy É isso Mas então É só rejogar As fases Quando a live Estiver off É isso mesmo Cara Vou ter que fazer Isso mesmo Metade Metade De lento Puxa vida Eu tinha que Eu tinha que lutar Com eles Mesmo Pra liberar A terceira A terceira fase Ó Tá vendo Agora no mapa No mapa Tá tendo Tá 60 FPS Eu tava dando A 30 Eu sou a casa De Toad Cada casa Se esconde Um regalo Não sei o que Quer dizer Regalo Exige Um só Uma delas Tem uma caixa Grande e uma caixa Pequena É agora Vou da pequena Por que o Toad Balançou a cabeça? Não 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 Virou o gatinho Metade De lento Alô Toad Guardando Beleza As lutas Com os chefs Também Tem que ser Com todos Os mais legais Ironicamente É quando É quando É E Que Só quando Desbloqueio o último mundo Que você Descobre que Tem que jogar Com todos Já sabe Como que Fiquei muito feliz É O bom do Mario Que tem bastante fase Tem bastante fase E quando você Joga todas Ainda libera mais uma Se você fazer 100% Estamos aí então No comecinho Um do três Essa fase aqui Galera Vai ter Queda de frames Eu queria trazer O Breath of the Wild Galera Eu to Pensando Assim Eu to fazendo A live Do Zelda Eu to fazendo A live Do Zelda Da série Zelda Twilight Princess Do Nintendo Wii Eu to vendo Eu vou Ver aqui Se eu continuo Desimulador Do Wii U Que aí eu trago Remaster Os gráficos É melhor Entendeu Só que aí Eu vou ter que jogar Ele em espanhol Pra ver se Tá espanhosa Se eu conseguir Trazer em espanhol Eu vou ver Se eu trago Da onde eu parei Lá da live Beleza Mas eu vou analisar Primeiro Qual que é Tá Mas tem tempo Ainda Só tem que analisar A montanha Já sabe Luiz O metralha Gravou na BGS Cara Eu não sei Eu fui com ele Na BGS Só que eu não Fiquei com ele Eu creio que não Não sei se ele gravou Ele ficou com a câmera Do Douglas Mais um gatito Gatito não Né Espanhol Já ajuda Muita coisa Sim cara Por isso que eu quero Trazer o remaster Porque o remaster Ele tá rodando 100% Aqui no meu computador E outro Eu não vou sofrer Tanto nos comandos Né Nesse comando Ridículo Do Nintendo E Vou falar Para você Ainda que tem gente Que gosta Daquele negócio Esse P aqui Ó 100% Rodando 1080p Tranquilo Tá vendo É como eu disse No começo da live Se eu tivesse Uma NVIDIA Uma placa De vídeo Da NVIDIA Ia ser 100% Jogando todos os jogos Do Wii U Eu ia trazer Até o Brevate Wild Porque eu já tenho Um PC Com uma figura São Razoável Que dá para jogar Bastante coisa Só que eu sufro Mais por causa Que é da AMD E eu me arrependi De ter comprado Essa placa de vídeo Da AMD Porque eu tive Oportunidade De comprar De comprar Uma da NVIDIA Eu não comprei Porque Porque assim Eu queria Uma placa de vídeo Eu queria Uma placa de vídeo De 4 GB De RAM De 4 GB Com o dinheiro Que eu tinha Eu queria comprar Uma placa de vídeo Com 4 GB Porque eu já tinha Uma de 2 E não estava Sendo suficiente Mais E Aí Eu não estava Achando Nenhuma placa Da Da NVIDIA Eu não estava Achando com 4 GB Com o dinheiro Que eu tinha Entendeu Aí depois Que eu comprei Né Depois Que eu comprei Que apareceu Lá Que apareceu Lá Uma placa De vídeo Da NVIDIA Da série 1000 Né 1050 De 4 GB Não Não era uma 1000 Não Era uma GTX Da série 900 Que já era boa Também E o GTX Da Uma GTX Matheus Henry Salve Não marca o Henry Não né cara Tem o Matheus Henry Agora Fala aí Lecão Beleza cara Galera Dá um salve Aí pro Lecão E eu queria Aí depois Que eu comprei Né A placa De vídeo Apareceu Aí É Não da série 1000 Da série 1000 Tava bem mais caras ainda Gente Não era o dinheiro suficiente Mas apareceu Uma GTX Da série 900 De 4 GB Que dava pra me pegar Infelizmente E tipo assim Os cara Tão otimizando Esse simulador Que eu tô jogando Emulador Tá Emulador Do Nintendo Wii U É Só tão Só tão otimizando Pra quem tem NVIDIA Então pra quem tem MD Os cara não tá nem Porque Né Nem precisa Só usar o gatinho Você já pega Ponta do Mastro De boa Salve Lecão Tranquilites Tranquilites Lecão E aí Lecão Baixou lá o The River Thin E o Como chama o outro lá Que é de Cento e Cento e poucos Giga Ah Sombras De guerra Sombras Sombras De Mordom Beleza 100% Nessa fase Também Galera Como eu disse Vai ter Queda de frames Aí Tá Então Eu Tendo uma placa De vídeo Da NVIDIA Eu já jogava O jogo 100% Sem queda Nenhuma Esse jogo Aqui ele tá Português Eu esqueci De deixar Em português O negócio Aqui Pra mim Pôr em português Agora Eu vou Ter que sair O negócio Pra poder voltar Resetar Essa fase aqui Ela vai ter uma queda Umas quedas Bem loucas Fica olhando Então Eu baixei aqui O The River Thin 2 E instalei aqui Hoje Da hora Tá vendo Vocês tão vendo Reparando na queda Eu vou matar Esses bichos aqui Que eu tava reparando Esses bichos aqui Não Não é Deixa eu ver Deixa eu reparar O negócio aqui Não É Deu uma Diminuída Deu uma Uma aumentada Aí na FPS Agora volta Normal Tá vendo Por isso que eu coloquei O nome da live É Vamos ver se vai Não Não vou pegar Aqui Tá vendo Olha aqui Isso aqui Isso aqui É bug Do emulador Mesmo Não tá Porque não tá Otimizado Agora Shadow of Wars Vai ser Trans Vou baixar 90 ou 96 gigas Deixar Deixar quieto Cara Cento e pouco giga Um jogo Mano Isso é louco Pô Então o Shadow of Wars Cara Deve ser bem grande Né O jogo deve ser enorme Pra ser Cento e pouco gigas Deixar quieto Deixar quieto Deixar quieto Deixar quieto Deixar quieto Eu nem joguei ainda Nem o primeiro Cara Aqui vai ter queda Queda monstra Eu espero que mais pra frente Não tenha umas quedas Umas Quedas loucas Dessa É então Com certeza Deve ser muito grande Aquele mapa Lá Galera Já vai estabilizar Tá Já Já Restabiliza Pega aqui Eu queria que tivesse 100% Mas não entenda Agora o bagulho Agora o negócio Volta lá Tá vendo É alguma coisa Que tipo Sei lá Cara Tá vendo Agora tá normal Pô Agora eu construí Umas casinhas No Minecraft Bora lá Cara Vai Mario Vai Mario Olha Tá 100% Aqui Cara Olha Que coisa Boa Não De se jogar Ah na verdade Eu precisava Disso aqui Agora Boa Minecraft Será se eu trazer Minecraft Story Mode Será que tem Será que o pessoal Vem Entra aí Nas live Agora não deu tempo De pegar o carro Sim Vocês perceberam Toda vez Que tem Essas partes Dessas plataformas Que você tem Que apertar Fica lento O jogo Decai a metade Do FPS Não Creio que não Também Eu vou Minecraft Story Mode Tá Vou usar o gatito Aqui Não Que Lastima Droga O gatinho Não pulou Vem Nossa Eu tenho que jogar Tudo de novo Essa lerdeza Toda E Ah cara Tudo de novo Mano Desculpa aí, tá quieto aí, mas já se estabiliza de volta Nossa Samara, como que você conseguiu fazer isso? O que me dá de raiva O que me dá de O que me dá muita raiva é que morre muito em 3D World E que o 3D engana a gente Luiz, disse que vai jogar mineirinho Cara, eu vou jogar mineirinho ainda, calma Aqui tem tanta coisa que vai me trazer Eu vou trazer mineirinho ainda É que eu preciso falar comigo do gato, né O gato é que vai disponibilizar o mineirinho pra mim Na verdade ele já disponibilizou, né Eu só preciso na hora que eu for fazer Nossa, eu não acredito que eu falei que eu ia jogar aquele jogo, né Estou me arrependendo de ter falado que eu ia jogar mineirinho Acho que o mineirinho vai ser tão rápido que eu vou jogar ele Ai, ai, ai Ó, como eu disse pra vocês Toda vez que tem essas plataformas que a gente tem que Pisar Temos que pisar O jogo fica lento Ai, Luiz, fiquei sabendo que você foi na BGS ontem Fui, Lecão É, fala aí as novidades que você viu lá O que você jogou Curtiu, jogou muito game indie lá Cara, eu joguei pouca coisa lá, mano É Eu joguei pouca coisa lá Muita pouca coisa, vai falar de novo Tô com essa mania de falar muita pouca coisa Joguei, nossa, joguei quase, não joguei nada lá praticamente, cara Eu só fiquei atrás dos caras lá Ai, os caras ficam tirando foto Ai, eu tirei foto com o Velberã E com o Fiaspo, cara Os únicos youtubers que eu vi por lá Eu não vi nem o... David Jones que ia estar lá também Cadê o gatinho, eu não tenho um gatinho, cara Não, não, não Calma aí Ah, não dá, cara Ah, ele só pega a velocidade na reta, né Ah Ficando na parede, velho Devia que pisava por lá Ficando na parede Nossa, hesitou a minha jogada ali Beleza, mais um carimbo aí Tinha, ó Tinha lá o... Vamos chamar aquele jogo da Sony que ia lançar, cara Detroit que eu queria ver Não vi Tinha o Battlegrounds num Xbox Que eu queria jogar no controle pra ver como é que é Não vi É, o que mais que tinha? Socorro, socorro Tinha o Xbox One X Que eu queria jogar, não joguei O que mais tinha lá, cara? Tinha o jogo do pirata lá Que saiu pro Xbox Que vai sair pro Xbox Não joguei Tinha bastante hindi legal lá, viu Que eu tava dando uma olhada Os índios eu nem via ver mesmo Será que vai a fase do dinossauro Terá Terá queda de FPS? Não, cara Não vai ter Cara, deixa eu tá vendo Dar uma olhada aqui Como é que tá Tranquilo Vamos embora O que que é isso aqui, cara? Ele quer Copiá-los Blocos E inverno Para vários Até 77 777 moedas Por cada 100 moedas Conseguirá uma vida extra Tá, beleza Vamos lá aqui Vamos ver, então Isso aqui tem o mesmo esquema Do Mario 2, né? Lembrou o Mario 2 Oh Ah, droga Cara 100 Tá bom É uma vidita 12 vidas Poxa, tava indo bem, hein É, então End, tá tendo pouca queda, né Cara É só mais no mapa aqui mesmo E aquela fase que eu tava Eu queria que eu fosse dar 100% Mas infelizmente Não dá, cara Mas pelo menos Eu tô conseguindo jogar Pelo menos eu não preciso Eu sair do jogo Tá, essa fase aqui Tá A fase que eu parei Foi nessa daqui Daqui em diante Eu não sei mais nada, tá? Tentou alcançar o método Lombos Pra acelerar Move Pra fé esquerda B Pra soltar Vamos lá Saltar Beleza Pra frente Mais rápido Nossa Negócio muito ruim De controlar É assim mesmo? Peguei Consegui, cara Tá com duas Quedas de Ah, não Tem que pular em cima Do bicho, mano Todas vezes não precisei Ah, cara Não volta Putz, eu perdi uns par de coisa ali Vai ter que voltar nessa fase aqui de novo É, para pegar tudo Você tem que jogar essa fase no mínimo duas vezes Pois é, sabia Pois não dá pra pegar A segunda estrela no carimbo Na mesma viagem Hello Saludos A todos E do que acende o canal Sei lá De Super Mario Slayer Boom E é Slayer Beleza Beleza Então vamos pegar o carimbinho ali Mano É horrível, cara Sempre Quando tem isso No Mario Que você tem que ficar escorregando alguma coisa É horrível controlar Isso me lembra no Mario Isso me lembra o Mario O Mario 64, né Que tinha A fase do gelo Lá A fase do gelo lá Que você tem que escorregar Lá Não entendi nada Não entendi É, Fábio Poderia traduzi-lo aí pra mim Quem souber espanhol Trum, trum, trum Com o Andy disse A gente vamos ter que voltar aqui, né Boa Pelo menos não vou precisar pegar Ponta do Real Master Sou youtuber de 11 anos Terá algum jogo extra para o youtuber Que? Terá algum jogo extra para um youtuber Para um youtuber Que eu sou Espera aí, galera O que é isso? O que é isso? Cinquenta mil Qual o teu canal? É Não faço nem ideia Onde que está a segunda, né Segunda estrela Metralha Metralha E aí, metralha Beleza? Galera, metralha Aí, ó Vocês que estão aí Acompanhando Se inscreve no canal do metralha O link está na descrição Como sempre Todos os vídeos Que nós estamos ajudando Ele aí Crescer, né Nessa meta Precisa me ensinar Como deixar o chat Na tela Oh, cara Deixa Me ensino sim, cara Vamos colocar aqui Ah Vai, ô Ganança Vai na caixinha Grande, né Não vou pegar isso aqui Não vou Está uma cachoeira Esquerda Ah, meu canal É Não sei o que lá Diz que tem Luiz Diz que tem Que Pagar pra ensinar Não, cara Metralha não Metralha eu ajudo Estamos ajudando ele aí Vamos aqui, então Nessa O que é isso aqui, cara? Eu não joguei isso aqui ainda Mundo 1 Ah, esse aqui É aquele joguinho Do Toad, né Capitão Toad Nunca joguei isso aqui, não Era na aventura De busca das estrelas Yes or no Eu nem todas as estrelas Verdes De este nível Só se conseguir Cinco os poderosos Tá Aqui é parceria forte Sim Parceria forte, mano Peles carinho Cambiar Angulo Câmera Movimento Assistei um vídeo lá Que o Metralha Que o Metralha fez Em live Barrel Grounds Assistam lá, galera É Participação minha Lá Metralha também Tava lá Na BGS Lá A hora Essa dimensão 3D Cara, isso me lembra Um jogo Mas não lembro Que jogo que era Bueno Poder em Mega Man X1, X2, X3, X4, X8 Em ao vivo Em segundo Pongo Não sei o que você está falando E abraço Meu canal Do YouTube Ah, esse jogo Esse jogo Que me lembrou O Fez O Fez Sei lá Como que se fala É um jogo Indie Será que ele 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 bate Alguma coisa Amor Será que ele mata Os bichos Ele pula Ele não pula O capitão Eu vou ver Se o capitão Toad Ele roda 100% Aqui, tá Também Aí um dia Eu trago O capitão Toad Eu gosto Eu achei legal O joguinho Luiz Assim Bem Bem Parecido Bem Parecido Luiz Os caras Não Falou Nada Na BGS Da Da Leste Não Certeza Que não Não, né Não Subir The like Star Ao vivo É como você Vai Tem tempo Aqui, né Peraí, galera É como você Vai fazer Para assoprar A tela Quando for Solicitado Ih, mano Tem isso Também A gente Dá um jeito Tem como Bater Aqui, Andy Tem como Matar Matar Eles Mas Tô com medo De perder Véi Só Assoprar É verdade Eu tenho Que assoprar O bang Aqui Deixa eu ver Se tem como Peraí Assoprar Será que eu tenho Que apertar Um botão Aqui E agora Aperta um Vamos ver Aqui S S Vamos ver Save Luiz Sopra aí Mano Eu tenho que Soprar Mesmo Cara Ativei um Comando Aqui Vamos ver Aí Aí É F Soprei 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 Sem assoprar Um ano Pra passar O negócio Não passei A fase Capitão Toad É Estamos Temos Tendo Tendo Uma queda Grande Aí Metala Se quiser Trazer Esses jogos Para o seu Filho Depois Dá um Toque Que eu Ensino Você É Emulador Se tem um PC melhor Que o meu Vai rodar 100% De boa Aqui Não Aqui Tem Hora Que tem Umas Quedas Em Algumas Áreas 100% A fase Do Capitão Doge Deixa eu acelerar O Mario Tá muito Lerdo Já basta Lerdeza Que tá Isso Aqui Ok Quero sim Isso aqui é um Emulador Do Nintendo Wii U Tá Aí todos os Jogos De Mario Seus filhos Seus filhos Gostam Não sei se Seus filhos Gostam É Aí você traz Pra eles Aí Pra eles Jogarem Ou você Jogarem Não sei se Você gosta Também Eu trago Porque Nossa Eu gosto Desde a época Que eu jogava Toad É gay Demais Mas deve ser Mais macho Que o Luigi Eu não acho O Toad Gay Não Igual você fala É que o Toad É meio que Criança É meio chatinho A voz dele Rita Tem que salvar A Fadita Ali Se o metralho Trazer live Isso aqui Ele consegue Trazer 100% Sem trava Nenhuma Ele tem Placa de NVIDIA Ele tem Placa da NVIDIA E tem Intel Eu não Nossa Que legal Achei que dava Pra chutar Essa bola Aqui Ah Dá pra chutar Hum Olha Eu descobri Uma coisa Secreta Ainda bem Que não teve Queda aqui Tá de boa Sininho Vou deixar O sininho Para que Será que Serve isso aqui Será que Eu ganho Uma estrela É Olê Olê Toma Quase Quase Boa Dez Mais dez Segundos Aí Pra fase Galera A partir daqui Já é coisa nova Nossa Por que Eu fui pro outro lado Por que Eu não vim pra frente Ai De novo Por que Fazer isso Por que Fazer isso Eu tenho medo Da Nintendo Ah É verdade É verdade É Melhor É Melhor Você Baixar só Pros seus filhos Jogar mesmo Ou pra você Jogar em off Porque Nintendo dá flag Todos os vídeos Que eu trago Da Nintendo É só flag É porque Eu não tô ligando Tanto Pra Pra trazer No intuito Não era nem Trazer live Pra poder ganhar Inscrito Sabe Era mais Pra deixar Registrado Na conta Minha Do Youtube Mesmo Mas como Eu trouxe Bastante Na verdade Só tem Só tem Vídeo live Aqui Como é Bastante Vídeo Vou deixar O sininho Ali Deixar Um Vou pegar O sininho Não sei se eu preciso Da flor Tem hora Que vai precisar Da flor Então Assim Eu não faço Questão Tanto De tomar Flag O intuito De eu trazer Os vídeos Em live Era só Pra deixar Registrado Mesmo No canal Da minha Conta Do Youtube Só que Aí foi Parecendo Um Foi Parecendo Outro Foi Parecendo Um Foi Parecendo Outro Aí Se inscrevendo Eu tive Bastante Inscritos Em menos De poucos Dias Que em Cinco Anos Praticamente De Youtube Não Fiz Eu resolvi Trazer Mais Mais Lives Aí Pra Rapaziada Que acompanha A expressão Minha A impressão Minha Ou Carimbo Já Passou A impressão Minha Ou Carimbo Já Passou Não Lembro Exatamente Onde Ficava Cara Eu não Faço Nem Deia Porque É a Primeira Vez Que Eu tô Jogando O Andy O Andy Sabe De tudo Viu O cara Do Mario Mano Nossa O cara Sabe Praticamente Tudo 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 Vou Por aqui Caramba O Andy Agora Será que Já passou Cara Vamos ver Galera Se inscrevam No canal Do Metralha Ele faz Vídeos De jogos Sobrevivência O canal Dele É focado Bastante No Ark Não só Em Ark Mas em outros Jogos Também Acompanha Lá O O Vídeo Que eu fiz Que eu Participei Da live Lá A gente Vai Fazer Bastante Live Ainda Caramba Eu tô 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 Achando Que esse Carimbo Passou Mesmo Você tem Toda razão Andy Eu acho Que o Carimbo Passou Cara Ah Eu sei onde Que tá o Carimbo Agora Já até sei onde tá o carimbo É o que? Você... Que você girou agora há pouco Acho que é nesse muro cinza Abaixo dessa manivela Sim, cara, tinha que pegar a bomba e jogar naquele bagulho lá Vamos ver se conseguiu voltar lá, vamos ver Vou voltar lá correndo Vamos ver se o tempo vai ajudar Não precisa voltar aqui, né Aqui, ó, isso, é aqui, ó Só preciso saber como eu vou fazer quando tem que pegar o diagonal Boa Eu tinha reparado nisso aqui, só que Como eu fiquei mais atento aos comentários aí Que eu acabei esquecendo Mas boa Deu 100%, então não vou precisar voltar aqui Não sei se vou precisar voltar aqui, né Mas parece que vai ter que voltar aqui, né Que você falou que precisa passar Com todas as personagens, né Tá, é a primeira vez que eu jogo com... É a primeira vez que eu chego num boss aqui Nossa, cara, tá acabando meu tempo Eu não sei se vai ter queda aqui agora Porque geralmente quando é boss Ele é grande, né Pelo menos as minhas ações não tá, né Tá 160 FPS, de boa Falou Vamos lá Teve uma queda aí de... Vamos ver Cara, eu tô com tempo ali, mano Vai, 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 vai Você precisa voltar pra jogar os outros... Ah, não Vou apelar agora Ah, velho Eu tô apertando na hora errada Por causa do... Do queda, velho Tá tendo uma queda aí de... 50% Nossa, é mais fácil Ah, não vai dar tempo, cara 50 segundos Mais fácil com o Mario normal, ó O Mario chuta normal Se quiser Sim, eu vou jogar Eu vou fazer, cara 100% Quando eu chegar no último No mundo especial Eu faço igual aquela live do Mario anterior lá Que eu fiz Mas vamos ver, né, cara Mais pra frente Se vai travar Se eu vou ter dificuldade De trazer a live Porque eu não sei Como tá as outras fases Ah, infelizmente Eu não vou perder Por causa do tempo Perdi muito tempo Voltando lá no... Nossa Eu não creio que eu voltei Da do começo, cara Puts Nossa, não acredito Pelo menos eu já sei A gente tá tudo Bang, vambora Ah, tem um tempo aqui em cima, né Não, Mario, não Tá vendo O que mata é isso aqui, ó Ele é guru Da hora que ele gruda na parede E fica E fica, né Excelente Excelente É... Pelo menos... É a droga... É verdade Não tem checkpoint Agora que você falou Que eu me notei também Não tem checkpoint Nessa fase Por isso que eu voltei No começo Ah, mano Não, cara Mas, galera Como é que tá live aí? Tá bom pra jogar? Tá de boa? Dá pra jogar de boa? Não tá atrapalhando em nada, né Com essas quedas? Não tá atrapalhando em nada, né Não tem checkpoint É... De boa Beleza Pelo menos nos primeiros castelos Não lembro se nos últimos tem checkpoint O último... O último de todos tem sim Beleza Nossa, o Bowser num carro, véi É, na verdade tem Bowser no Mario Kart, né Mas não num jogo de aventura, né Do Mario Nossa, que ridículo Passa do lado do negócio Ele não chuta Agora eu tô com tempo, hein Ah, quem foi que perguntou pra mim Se era Mario ou Sonic? Desculpa aí, cara Agora que eu lembrei da pergunta Quem foi que falou pra mim mesmo? VT 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 É, nem tá mais aí né Pelo jeito Que sai até fora Porque eu não respondi A pergunta dele A BALS No ar de você de que Eu tenho que jogar essas largas VT É ele Eu gosto dos dois, eu gosto do Mario, eu gosto do Sonic, mas e agora? Pra eu escolher um, é complicado. Nossa, que droga! Pô, eu pensei que eu ia morrer de novo, cara. Tá com três? Ei, você vai ficar nisso agora, pelão? Vou ficar só nisso agora, pelão! Aeee! Não, nesse não! Agora que eu notei que aquele lá já tava explodindo. Droga! Vixe, apareceu os bumbas ali, velho. Ih! Uou! Não, não! Nossa, foi secão, velho, na bomba lá. Poxa, até que enfim, cara. Cara, parece que é o último mestre, né? Parece que é o último boss. Pelo cenário do... Pelo cenário, assim, o ambiente, o... Escuridão, as larvas voltam, o castelo do Bowser. Sempre assim nas últimas fases. Nossa, olha as quedas monstras, velho. Que bosta, velho. Desculpa aí, galera, não poder trazer 100% esse jogo. Teve 50% de queda aí. Vamos lá. Bora voltar ao normal. Eu achei que tinha que pular lá, primeiro. Completado. 70 mil pontos, certinho. Ainda peguei o carimbo do Bowser. Nossa, cara, tá muito... Muito lerdo, velho. Safadinho, hein? E aí... ... ... ... ... ... ... ... ... No mundo aqui. Mario Sonic, Luiz. Putz, cara. Eu gosto bastante dos jogos do Mario Mas também gosto bastante dos jogos do Sonic, velho E agora, hein? Mario Desculpe, Mario Socorro, socorro Beleza, então, galera Vou fechar aqui, certo? Vou fechar aqui a live No próximo vídeo, né? Vamos voltar aqui Sim, vamos voltar aqui No próximo vídeo, não, né? Na próxima vez que eu for trazer aqui O Mario Vamos continuar daqui Vai ser uma série aqui desse Mario Eu vou tentar trazer todos os mundos A fase que eu não consegui pegar na hora Ah, não, faltou uma lá, né? Que falta dar 100% Daquela do dragãozinho Beleza, estamos aí com uma hora e 17 minutos de live Tá bom Beleza, aqui tá 100% no mapa, né? Deixa eu ir um pouco mais pra cá Pra ver se vai ter uma queda Hum... não Bota, não dá pra entrar Vim pra cá Porque eu acho que vai precisar de uma escadinha Sempre nos Mario, né? Tem que ter a fase do deserto No segundo mundo Então, isso aí Isso aí, então, galera Muito obrigado A todos que estiveram aí Acompanhando Estamos de volta com o Mario Eu queria trazer o Mario New Super Mario Bros O Wii U Só que não tá funcionando Como eu disse A AMD tem bastante problema A AMD tá com bastante problema Na questão do emulador do Wii U Certo? Roda Eu vejo, pesquisa aqui Em todos os vídeos do YouTube Que os caras postam Do Mario Wii U Roda 100% De boa Não trava nada No meu também roda No comecinho É na hora que você põe Aperta Start lá no início Aí fica a tela preta Não aparece nada Nada, nada E eu queria trazer, mano O Wii U Né? Esse aqui que não tá com problema Que eu espero que daqui pra frente Não aparece tela preta Esse aqui Porque o Mario Wii U Tá dando tela preta Não aparece nada Eu espero que mais Até o final desse jogo Não dá tela preta A questão também É o Mario Kart 8 O Mario Kart 8 Que eu queria jogar Não ouvi direito É, o New Super Mario Bros Wii U É, U Né? New Super Mario Bros U Ele não Ele roda 100% aqui Só que toda vez Que aperto Start Sabe? Pressione Número 2, né? Botão 2 Que agora é números Ele Fica com a tela preta Não aparece nada Mas se eu deixar O jogo rolando Ele aparece lá A apresentação A apresentação Do jogo Lá Os 4 personagens Jogando algumas fases Do jogo Ele joga Ele vai Roda normal Aí toda vez Que eu vou abrir Pra abrir um save Pra abrir um slot De save novo Ele fica a tela preta Não lhe dá pau Já pesquisei Já rodei Fazendo de tudo Pra esse negócio Funcionar Não funciona Por causa que é da AMD É, então Eu queria trazer Cara O Mario Bros Eu não joguei ele ainda Não zerei ele ainda Então eu resolvi trazer esse Que esse aqui também Não tá 100% jogável Ele tá dando uma queda Como eu disse Porque Não é NVIDIA Eu disse No começo da live Eu disse no começo da live Que Dava pra me pegar Uma NVIDIA Só que eu acabei não pegando Porque eu queria uma de 4GB Né Depois Um pouquinho depois Que eu comprei Apareceu lá Uma GTX Da série 900 970 Se eu não me engano De 4GB Com o dinheiro que eu tinha Que dava pra comprar Aí eu acabei pegando Uma AMD de novo Eu já tinha uma AMD De 2GB Eu queria uma de 4GB Aí eu peguei Essa AMD de 4GB Que dava pra É a única que dava Pra me comprar Beleza Então Então galera Muito obrigado A todos aí O Andy O Fábio Quem mais tava O Metralha Que apareceu O Alex O Lecão Eu achei que o Mario Teria menos problemas Por jogabilidade De ser 2D Na verdade Ele roda O Andy Ele roda 100% Ele roda 100% Ele não tem queda Ele não tem queda Nenhuma Só que Da tela preta Entendeu Esse aqui Dá queda Por causa que É mais 3D Tem muito mais coisas Na tela Fazendo Acontecendo Então do que Do que Do 2D É por isso E o Mario Kart 8 Também Ele Tipo Aparece o logo Mario Kart 8 Mas Aí depois Fica Trava Fica naquilo Boa noite Obrigado por ter escolhido Mais um jogo De Mario Sim Boa noite Para você E para toda a galera Estranho É estranho mesmo Cara Eu não sei Se é Drive Mas os caras Tipo Eles Otimizam Só Para quem tem NVIDIA Esse simulador Entendeu O que tem que ser Mul É complicado Então É Eu não sei Se teve inscritos Não sei Se teve Inscritos Não Não tivemos Nenhum inscrito Perdemos Um inscrito Na verdade Perdi um inscrito Aqui Tinha 64 Agora tem 63 Eu não sei Que esses caras Para que esses caras Se inscreve Depois Se inscreve Então Nem se inscreve Para mim Para se inscrever Não precisa nem se inscrever Então Então é isso aí Então No próximo vídeo De Mario A gente volta Nessa parte aqui Obrigado a todos Valeu E fui